Who shot ya? Separate the weak from the opposite. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's all nigga, fuck all that bickering beef. I can hear sweat tricking in there. Regra número 1, tenta expandir a vista, faz pela tua conquista, o protagonista és tu. Regra número 2, não deixe para outra hora, tu tenta fazer agora, para repetir depois. Regra número 3, é obrigatório sorrir, e no caso de cair, vais levantar-te outra vez. Regra número 4, quem conta com a sorte, não volta mais forte, acaba por ser fraco. O protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. Parou na estrada onde circulava na contramão, esboçou-me uma cara tristonha com olhos de aflição. Vesticou-me o braço, como se a vida lhe acabasse, outra sina se ditasse e a saída se fechasse, não. Na nova escala tens a mala, mas acabas tese, ver a vitrine e não comprá-la por causa do preço. Tu só descontas e dispensas, vives na rotina densa, por isso é que agora pensas, será que eu mereço? Mas ao fim da escuridão tu tens aquela luz divina, mas até lá chegado só patinas. Podes em cortinas madrugadas, ver que a vida é maravilha, mas antes dá o orgulho à tua vida. Enquanto tu rastejas há quem beija a tua mão, à espera de alguém troca para poder ter a razão. Haver complicação e tentar ficar com os teus bens, mandar-te a porta abaixo e roubar-te o que já não tens. No país há quem mate e há quem rouba, o problema é que quem rouba também governa o patriotismo. E por causa do sistema, por causa deste esquema, a vida tu só vais vivê-la sem protagonismo. Tu tens a arte no organismo e não te dão valor, como tu que viraste arquiteto e querias ser pintor. Tu só queres ser independente, aquilo que te deixa contente, mas vês que a vida vai ter sempre um realizador. Se folhas escritas fossem pão, tu não andas a vez tão magro, ao fim ou capo tu só vês que não dás mais do que tens dado. És um caroço que és carrado depois da fruta, por toda a pessoa que machucaste, vem mais tarde e te machuca. Mas que vida tão puta, o teu comportamento virou um pátio para uma luta, só vês é sofrimento, és uma bota na recruta. Na tua posição, não dá para ser mais podre que a tua reputação. Talvez te tenham dito noutro sítio, suicídio por vezes é solução. Quando cortarem a fita, berrem, grita na tua vida, só tu te des o guião. O protagonista és tu. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal